Vai misturando uma tequila e limão com sangue Fala galera, isso é Matheus Ferraz Jovem na mesa e fica um grau Vai misturando uma tequila e limão com sangue Um abraço pro meu amigo Jujuba, compositor Grande artista cearense Um abraço pro meu Jujuba Quando ela bebe só uma cerveja Ela consegue na festa se controlar Mas quando ela mistura champanhe e vodka Ela começa a misturando Joga pra cá Quando a criança tem rila, ela chapa Ela começa a disfarçar Todo mundo pelo que ela tá descontrolado Tem escola e outra louca pra beijar Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tira o pé do chão Vai, vai, vai Tira o pé do chão Vai misturando uma tequila e limão com sangue Tira o pé do chão Quando ela dança o hasard Um abraço pro meu joão A minha filha A minha filha A minha filha O que é isso? O que é isso?